e a acabou de chegar aqui minha medalha da corrida são luiz vou abrir aqui para vocês verem essa corrida vai acontecer eventualmente por causa da pandemia e aí vamos ver a surpresa vem ver comigo são luiz virtual racer hp esporte são luiz 408 anos a j medalhas e troféus é isso aí galera não podemos parar de tá excitando falou até mais e aí 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 e aí